Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD aqui do Mecha Madness May E hoje eu falo pra vocês sobre Gridman Eu me amarro, robôs gigantes, nós lutamos, robôs gigantes, todos se amarram, robôs gigantes As gatas também, robôs gigantes Demais SSSS Gridman é um anime do gênero ação, mecha e ficção científica Ele tem dois episódios, né? Esse anime foi feito na produção de Trigger E ele é uma reimaginação do tokusatsu Denko Chojin Gridman E, se eu for sincero, eu resolvi ver esse anime por causa que eu achei interessante o conceito dele e tudo, né? Eu nunca vi o Gridman original e tal, só que ainda assim eu fiquei interessado E depois de ver o Gridman, eu posso falar o seguinte Ele foi um anime fantástico e me convenceu a ver o tokusatsu original A história foca em Yuta Hibiki, um jovem que aguarda um dia sem suas memórias E começa a enxergar um ser chamado Gridman em um computador antigo E Gridman o diz pra se lembrar de sua missão Tentando entender o que ele quer dizer com isso, Yuta também tenta se lembrar de seu passado Porém as coisas acabam se complicando quando um kaju aparece na cidade E Yuta acaba se unindo ao Gridman para enfrentá-lo Eu tive que resumir muito pro poder evitar spoiler e tal, né? Por causa que esse anime é meio difícil de falar assim, falar spoiler também e tudo E, sendo sincero, eu gostei muito da história desse anime Ela é bem interessante e conseguiu me manter interessado durante todo o anime E ela tem algumas referências ao tokusatsu original Então alguns fãs vão estar na hora Mas se você nunca viu o tokusatsu, assim como eu Então o anime ainda é muito bom Falando sobre personagens, eu gostei de vários deles, né? Eu achei que os designs também eram bem legais e tudo Falando sobre os mechas dos kaijus, né? O Gridman tem um design que eu acho muito legal E que parece mesmo uma evolução do design original dele e tudo E eu também gostei das diferentes formas que ele ganha com o tempo E os kaijus são bem maneiros e bem feitos também Mas eu acho que alguns designs bons se ele te aparecer um pouco no anime A animação é muito boa Teve poucas horas que ficaram off-model e tudo E eu até acho que o CG foi bem feito e bem utilizado Falando agora sobre as outras anime Elas são muito legais e muito bem feitas Porém, algumas delas são meio curtinhas demais, né? O que também irritou muito Mas ainda assim, acho que em alguns casos Podia ter tido um pouquinho mais de expansão em uma luta e tal, né? A terceira sonora do anime foi bem legal Só que pra falar a verdade Eu não gostei muito da abertura Eu acho que ela foi um pouquinho genérica Mas o encerramento é legal E tem algumas músicas que lembram muito o tokusatsu mesmo Mas agora fica aquela pergunta Eu recomendo o SSSS Gridman pra vocês? E sim, eu recomendo Sem dúvida nenhuma Esse anime foi bem legal e interessante Se você nunca viu o Denko Chojin Gridman original E ainda quer ver esse anime Então pode ver ele sem problema nenhum e tudo Você só vai perder algumas referências e tudo Só que ainda dá pra entender a história Se você quer ver um anime de mecha que seja curto e interessante Então eu recomendo o Gridman também, né? Por causa que, tipo, ele lembra muito o tokusatsu e tudo Só que ainda assim ele é um anime de mecha que é bem interessante e bem legal e tal Eu recomendaria ver os primeiros dois episódios Caso você esteja na dúvida se vê o anime inteiro ou não Acho que esses dois episódios podem despertar bem o interesse e tudo Mas caso você não fique convencido ainda Então eu recomendo que você veja até o episódio 5 Mas se você realmente não tiver interesse nenhum e tal, né? Pode tropar o anime e tudo E considerando tudo o que eu falei sobre o Gridman A minha nota pra ele é 10 de 10 E é isso aí, pessoal Esse vídeo ficando por aqui Se você gostou do vídeo, então por favor, clica em gostei E continua ligados aqui no canal Para mais vídeos de mecha madness made E é isso aí, velho falou E até mais E até mais